E aí, em relação à vulnerabilidade, qual que é a relação aí de S-Booms, até com o CVE, né? O CVE é para isso, né? Isso. O que vai dar para ajudar nessa questão? Porque assim, a gente vê lá, alguém acha lá uma brecha lá, reporta, né? E aí? Vai dar para entender onde foi, onde está o bug, a brecha de segurança, sei lá, algo nesse sentido? Sim. A visão que eu gostaria de passar é que a lista de materiais de software é multidimensional, ela é multifacetada. Então, uma das coisas mais importantes e que saiu muito na mídia, pelo menos na mídia técnica, né, claro, a lista de material de software é justamente o ponto que você acabou de fazer. Quando você tem uma lista de materiais de software e você tem a versão do software que você está usando e você tem certeza que aquele software é o software que você está rodando por causa da licença, criptográfico, blá, 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 você consegue fazer uma coisa bem legal que é bater essa lista de software que você tem contra uma lista conhecida de vulnerabilidades que é o CVE, né? Common Vulnerabilities and Exposures. É uma lista que é mantida para a galera entender, né? Isso, exato. O NIST, que é um órgão regulamentador, não, eles são um órgão bem técnico dos Estados Unidos, eles cuidam de coisas estranhas, técnicas, né, de engenharia e tudo mais. Eles provém uma lista de vulnerabilidades conhecidas. Eles não são o único órgão que faz isso, tá? Tem órgãos chineses, vai ter um órgão europeu, provavelmente, muito cedo. Eles provém uma lista de vulnerabilidades de software. A mais famosa que a gente teve um tempo atrás, né, a Log4j, que foi um problema que tinha numa biblioteca que literalmente era um print de Java, era um logger de Java, né? Teve um problema que era uma vulnerabilidade que, eu não lembro os detalhes exatamente, mas era, permitia que alguém se apossasse ali dessa vulnerabilidade, fizesse coisas ruins. Se o teu projeto tivesse uma lista de materiais de software, e se ele tivesse sendo escaneado contra essa base de vulnerabilidades, todo mundo, no primeiro dia que entrou na base de vulnerabilidades, saberia. Opa, meu sistema tá exposto. Caramba. Exato, e aí muita gente ficou assim, bah, talvez seja uma boa ideia a gente começar a usar esse negócio, né, porque senão a gente não tem como saber o... Se você não sabe o software que você tá rodando, como é que você vai saber que ele tá sendo vulnerável, né? É.